Apesar de demorada, a sessão desta quarta-feira girou em volta de poucos assuntos No pequeno expediente, os discursos tiveram temas variados Mas era a ordem do dia que interessava a todos Dois projetos de autoria do governo, que estavam há mais de uma semana Esperando por rotação, entraram em pauta Foram aprovados nas comissões competentes e vieram para a análise do plenário Foi aí que começaram as discussões mais uma vez Primeiro, com o projeto que trata sobre a reorganização do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria O deputado Edilásio Júnior argumentou sobre a falta de esclarecimentos sobre o projeto Não adiantou, ele foi aprovado O mesmo aconteceu com o projeto de criação da UEMA-Sul Desta vez, foram os deputados César Pires e Max Barros que contestaram Também não adiantou, a Assembleia Legislativa aprovou a criação da nova universidade Agora, é desenvolver a transição a partir da UEMA Olha, um grande passo a aprovação da UEMA-Sul Porque é uma reclamação, uma reivindicação de todo o povo da região Tocantina E também do sul do Maranhão Um compromisso que o governador assumiu durante a campanha E está honrando mais uma promessa de campanha O que é importante O que é importante O que é importante